Felipe Falcão Me olha bem dentro dos olhos Veja o que fez comigo Pra minha boca tremer Eu não mereço esse castigo Sinto secar minha boca Sinto o corpo estremecer Te vejo em tudo que vejo Em qualquer coisa que me dá prazer Não posso olhar nos espelhos Meus olhos vermelhos Começo a chorar Eu vejo sua imagem bonita Então volto à vida E começo a te amar Não posso olhar nos espelhos Meus olhos vermelhos De branco e mágoa Saber que então te perdi Só restou pra mim E os olhos cheios da água Sinto secar minha boca Sinto o corpo estremecer Te vejo em tudo que vejo Te vejo em tudo que vejo Em qualquer coisa que me dá prazer Não posso olhar nos espelhos Não posso olhar nos espelhos Meus olhos vermelhos De branco e mágoa Saber que então te perdi Só restou pra mim Só restou pra mim E os olhos cheios da água Não posso olhar nos espelhos Meus olhos vermelhos Começo a chorar Eu vejo sua imagem bonita Então volto à vida E começo a te amar Não posso olhar nos espelhos Meus olhos vermelhos De branco e mágoa Saber que então te perdi E só restou pra mim E os olhos cheios da água Felipe Falcão na festa Do especial sertanejo